É, tá faltando agora só subir o preço da cotação do boi no mercado nacional e também internacional, porque nós estamos indo de vento em polpa mesmo. E nada melhor pra, ninguém melhor pra poder analisar pra gente essas questões do que a nossa Scott Consultoria. E eu vou lá conversar com o Felipe Fabri, que é coordenador da equipe de inteligência de mercado da Scott. Felipe, bem-vindo aqui, boa notícia essa, né, o Brasil, aí já confirmando, aí são 16 mais 16 estados, aí livre de febre aftosa, sem vacinação, isso agrega valor ao nosso produto, né, boa tarde. Boa tarde, Valter, boa tarde a todos que estamos acompanhando, é isso aí, essa retirada agora, esse status dentro do mercado brasileiro, ele vem de um plano nacional que começou lá em 2017, que é o Plano Nacional de Erradicação da Vacinação de Febre Aftosa. Já de longa data o mercado brasileiro sabe da importância desse reconhecimento no mercado internacional. Nós ainda não, nesses estados eles ainda não foram reconhecidos pela OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, foram reconhecidos só aqui pelo governo brasileiro, então tem mais um trâmite aí para que a gente possa ter esse status no mercado internacional e promover a venda da nossa carne em países com maior exigência sanitária, como o Japão e Coreia do Sul, que há algum tempo nós já temos debatido essa possibilidade da abertura desses mercados. No ano passado, o ministro Carlos Fávaro chegou a comentar que algumas missões desses dois países já estavam em diálogo com o Ministério, para que talvez em 2024 houvesse a liberação de algumas regiões já reconhecidas pela OMSA, como os estados sul do país, a exportarem carne bovina tanto a Japão quanto Coreia do Sul, mas é uma notícia muito boa para o setor e abre espaço dentro dos próximos anos para mais espaço no mercado internacional, principalmente no momento onde os principais fornecedores de carne bovina no mercado externo, como os Estados Unidos, por exemplo, passam por um momento mais delicado com relação à oferta de boiadas e preços com relação à sua matéria-prima. Então, eu mando isso, é muito boa para o mercado brasileiro, não deve surtir efeito num curto prazo, mas a médio e longo prazo é um cenário bem quisto para o mercado nacional, bem favorável, pensando no aspecto de exportação principalmente. E essa conquista é uma conquista que precisa ser mantida, na verdade, talvez seja até mais desafiador você manter o status, vacinando o rebanho, mantendo um controle rigoroso nas fronteiras, mesmo fronteiras entre Estados, daqueles que ainda não estão livres de vacinação, para a gente poder seguir com esse status, não é mesmo? Exatamente, tanto é que um dos pontos que acaba sendo de inibição, digamos assim, é a comercialização de boiadas entre Estados, que são hoje reconhecidos pelo governo brasileiro como zona livre de aftosa sem vacinação e regiões que não são. Então, a comercialização entre esses estados hoje, ela fica aí bloqueada, tá? Então, eu não posso transitar com bovinos de um estado que não tem esse status, por um estado que hoje advém e tem esse status, tá? Então, é uma medida que o governo toma cuidado para que mantenha-se esse quadro, tá? E aí, em qualquer caso de relato da doença em meio ao cenário nacional, a gente pode reverter esse quadro. Então, é uma medida que coloca aí em pauta uma estratégia de longo prazo. A gente vê que esse plano, ele está sendo executado desde 2017, e a ideia para que essa regraticação no Brasil como um todo aconteça é para 2027. Então, ainda há passos a serem tomados, mas é um plano que o governo tem trabalhado ao longo dos anos e tem sido muito bem efetivo com relação ao seu método de atuação, tá? Então, a gente vê, sim, com bons olhos essa notícia, um cenário muito favorável, até porque Japão e Coreia do Sul, para quem não sabe, hoje, são os... Figuram entre os cinco maiores compradores de carne no mercado internacional, pagam mais pela carne bovina lá fora. E aí, um dos requerimentos desses países é que o fornecedor de carne seja reconhecido como zona livre de afetosa sem vacinação. Então, esse passo para nós, principalmente agora, praticamente em todo o território nacional, pensando em cadeia produtiva na pecuária de corte, é muito favorável para esse ano de 2024 e não se entenderia se ambos os mercados sul-coreano e o japonês viessem a abrir espaço à carne bovina brasileira já nesse ano de 2024. Tomara, Fabri, agora a gente precisa, além de abrir os novos mercados, trabalhar, e eu não sei como isso acontece, porque depende também das questões internacionais, para poder a valorização do produto e as nossas... Enfim, a cotação. Nós continuamos aí com a rouba do boi, com o preço do boi em baixa e eu acho que o setor deve estar gostando de terminar logo essa Páscoa, a Semana Santa, onde já tem a tradição mais religiosa, de não comer carne, a gente fica imaginando que diante dessa situação, passando a Semana Santa, aí o brasileiro volte a comprar mais, a consumir mais e a gente fica na torcida, porque não há uma expectativa de melhora tão rápida no preço, né? Voltando, pelo menos para esse primeiro semestre, a gente não enxerga um cenário otimista com relação a cotações, tá? Por que digo isso? Nós temos, a partir de agora, o outono entrando em pauta no mercado em geral. Aqui no Brasil, o outono é caracterizado com uma perda de vigor das pastagens em função da diminuição das chuvas no Brasil Central como um todo e isso força o pecuarista, em determinado momento, a liquidar um pouco do seu rebanho para aliviar a qualidade de pastagens, para aliviar o seu sistema de produção. Então, a gente tem uma certa concentração de oferta de boiadas agora, entre os meses de abril até meados de junho, que são aí os bovinos do que a gente chama de início de interessafra com relação ao mercado do boi, né? Nesse período de transição. E aí a gente pode sentir um mercado um pouco mais pressionado dentro dos próximos meses. O que que talvez limite essa pressão na nossa visão, tá? Os meses de fevereiro e março foram meses com volumes de precipitação interessantes no Brasil Central. Então, houve chuvas aí ao longo de fevereiro e março que, para as pastagens nacionais, e aí um destaque ao Brasil Central, foram favoráveis no sentido de desenvolvimento delas nesses meses. E aí a gente pode ter o pecuarista conseguindo prolongar um pouquinho mais essa necessidade de venda. Mas, na nossa percepção, nos dois próximos meses, até a virada do ano, pelo menos, são meses de um mercado um pouco mais pressionado, em função do aumento de oferta, tá? E também do abate de fêmeas, que ainda está acelerado no mercado brasileiro. E aí tem a questão do consumo, que tem pesado também, mas, na nossa percepção, o consumo não tem sido o grande desafiador, mas sim a oferta, nesse momento, que tem sobressaído a questão do consumo de carne aqui no nosso país. E aí a gente tem assistido esse quadro mais pressionado até agora. A gente percebeu, de agosto para setembro, o início de um ensaio de recuperação, estava bem baixo, depois chegou a ir a 240, 245, voltou a retroagir. Hoje estamos fechando em quanto, hein? Hoje referência nossa aqui na Esporte Consultoria de R$ 235,00 para aquele boi china, ou boi até quatro dentes. E o boi destinado ao mercado interno, girando na casa de R$ 225,00. Essas referências para a Praça Balizadora de São Paulo. O mercado chegou, Valtero, na nossa percepção, no fundo do poço, em setembro de 23. Então a gente percebe hoje o momento onde a oferta de boiadas está mais firme, a gente tem uma concentração maior de oferta no primeiro semestre, mas apesar dessa maior concentração agora em 2024, a cotação da rouba não voltou aos patamares do pior cenário em 2023. Então nos liga um sinal aqui de que pode ser um ano de transição. A gente espera que 2024 seja um ano de cotações mais lateralizadas, sem muita pressão baixista, respeitando, é claro, os momentos ao longo do ano, mas acreditamos que a partir do segundo semestre, o mercado deve ter uma reação mais firme com relação à cotação da rouba do boi. É o que a gente espera, Fabri. A gente está aqui toda semana conversando com vocês aí. Cadê o Alcides, hein? Tinha férias? É isso aí, Alcides está na África do Sul, ele tinha um casamento por lá e ele acabou viajando em família, está todo mundo por lá. Eu estou aqui representando ele e todo o time da Scott. Representando muito bem, Fabri. Deixa eu te falar, Feliz Páscoa para você, bons negócios para vocês aí da Scott Consultoria. Tomara que o nosso pecuarista respire melhor no segundo semestre, de acordo com as projeções que vocês estão fazendo. Até mais. Até mais, Valtero. Muito obrigado. Feliz Páscoa a todos. E eu deixo aqui o convite para que acessem confinamento e recria e saibam um pouco mais do nosso evento que vai acontecer agora em abril. Pode falar um pouquinho mais sobre o evento? Vamos dar uma palhinha mais aí. Ah, legal, legal. A gente vai estar ali em Ribeirão, Valtero, entre os dias 9 e 11 de abril, falando de toda essa questão relacionada aos preços no mercado pecuário, perspectivas para curto e médio prazo. Tem toda a parte zootécnica também que vai estar sendo discutida. Então, é um evento bem completo, voltado principalmente para os sistemas de produção e confinamento. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica aí o convite para acessar confinamentoerecria.com.br. A gente já está divulgando todos os palestrantes, toda a agenda com relação à programação do evento. Então, fica o convite para todo mundo que está nos acompanhando, que quer saber um pouco mais a respeito das tendências de mercado, acessar confinamentoerecria.com.br. Mesmo qual vai ser o local? Vai ser em Ribeirão Preto, entre os dias 9 e 12 de abril. E aí a gente tem um dia de campo participando ali na sexta-feira em Barretos, no confinamento Monte Alegre, confinamento referência nacional na produção intensiva de gado de porte. Certamente a gente vai estar acompanhando isso, Fabio. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Até mais.